Chegou o verão Se o verão chegou Eu quero mais é curtir Ver o sol brilhar E o sorriso se abrir Se o verão chegou Eu quero mais é curtir Ver o sol brilhar E o sorriso se abrir Entre nesse clima e vamos curtir Vem, vem dançar, vem balançar Ser feliz Entre no meu clima e vamos curtir Vem, vem dançar, vem balançar Ser feliz Olha a galera fronçada do sol Rola tudo com o santo Também pra escobol Tem cerveja gelada Descendo no gogol Na beira da praia rolando futebol Tem a gurizada Fazendo castelo na areia Após o pôr do sol Vem a lua que me cambeia Vem fazer amor com a sua sereia Vem fazer amor com a sua sereia Se o verão chegou Eu quero mais é curtir Ver o sol brilhar E o sorriso se abrir Se o verão chegou Eu quero mais é curtir Ver o sol brilhar E o sorriso se abrir O doce aroma do seu corpo me deixa assim Alicina do meu tempo Virada pra te ter só pra mim Painho, eu te adoro Cê sabe que eu te venero Chega pra cá, te quero Toro, você é tudo que eu quero Por isso, entre nesse clima E vamos curtir Vem, vem, dança Vem balançar, ser feliz Entre no meu clima E vamos curtir Vem, vem, dança Vem balançar, ser feliz Yeah! Se o verão chegou Eu quero mais é curtir Ver o sol brilhar E o sorriso se abrir Se o verão chegou Eu quero mais é curtir Ver o sol brilhar E o sorriso se abrir Chegou o verão Chegou o verão Chegou o verão Isso é pura perversão Chegou o verão Chegou o verão Chegou o verão Isso é pura sedução Chegou o verão Chegou o verão Chegou o verão Isso é pura perversão Chegou o verão 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 O que é isso? Tchau. Fala, eu jogo, eu jogo capoeira, isso. Eu jogo, eu jogo capoeira, eu jogo, eu jogo capoeira. Eu jogo capoeira, eu jogo. Eu jogo capoeira, eu jogo capoeira.